E é direto da Uber que hoje é dia de passar o nosso recado de final de ano para vocês. Aliás, as meninas que querem passar o recado de final de ano para as nossas telespectadoras, para as clientes da Uber. E eu acho que esse foi um ano muito importante para todo mundo, não é? Mas antes das gurias falarem, eu quero deixar um recado para as clientes Uber. Porque eu acho que esse foi um ano muito importante, se falou muito em diversidade, em aceitação. Então assim, a grande tendência para o próximo ano é a gente se aceitar do jeito que é. E ser feliz do jeito que é. Não existe, acabou o padrão de beleza, aquele imposto pela sociedade, pelas pessoas. Eu acho que a gente tem que se olhar, se aceitar, ver o melhor da gente. E eu acho que as clientes Uber têm tudo a ver com isso, não é? É verdade. Porque são mulheres que, antes de qualquer coisa, têm autoestima, sabem o que querem, não se preocupam com os rótulos. E eu acho que essa é a grande tendência, não é, hoje? Eu acho, Carme, já que estou aproveitando o teu gajo, que falaram tanto em empoderamento feminino e tudo. Basicamente, o que eu acho que entra em empoderamento feminino é a gente se aceitar. Com certeza. Então isso, independente de tamanho, de idade, de tamanho, eu acho que a gente tem que procurar o que a gente tem de melhor na gente, interiormente. E esse ano, basicamente, foi um ano difícil para todo mundo. Então a gente acaba se apegando a essas coisas, de vamos melhorar aqui, nós conhecermos isso e aquilo. Eu acho que foi um ano difícil, a gente vendo toda essa podridão que é a nossa política, o que estão fazendo com o nosso país, a gente sobreviver a isso. Eu não olho no noticiário, a gente tem que comemorar, porque senão a gente vai ficar, chega numa fase que tu acha que tudo não vale a pena. Então, vale a pena, a gente está aqui, sobreviveu, a gente agradece as clientes, agradece também a nossa persistência, a minha e da Ali, que a gente está aqui firme todo dia, não é fácil, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que dá prazer nisso tudo, né? Era isso que eu ia comentar, Lili, que a gente recebe tanta energia boa, sabe, Carmin? Eu acho que tem a história das pessoas acharem, ah, porque está acima do peso. A gente tem tanta cliente poderosa, sabe? Não tem nada a ver com estar acima ou não estar acima do peso. Eu acho que parece que nasce com a pessoa, sabe? Tem gente que é iluminada, né? E assim, ó, gurias, hoje em dia não tem uma revista que tu abra, não tem um programa que tu ligue na TV que não fale da falta, assim, de regras. Exatamente. E as gurias, eu acho que elas foram duas visionárias, quando nem se falava nisso, quando as pessoas tinham preconceito, o preconceito racial, de tamanho, de idade. A mulher chegava numa certa idade e não podia mais nada, não é? Porque é uma absurda, né? Se a mulher estava fora do seu peso normal, ela não podia usar determinadas coisas. E as gurias enxergaram isso muito antes, empoderando essas mulheres de tamanho plus size, não é? E mostrando que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é, não é? Do jeito que a gente se sente bem, independente do que achem ou não. É verdade. Não é? E eu acho que é isso que a gente vai brindar hoje, não é? E desejar a todo mundo, gente, boas festas pra todos. Um 2018 maravilhoso. Um beijo bem carinhoso em cada uma delas. Em cada um delas. E não vamos desistir, gente, vamos lá. Mas é que vocês foram um presente pra essas mulheres, não é? Obrigada. Quando só se falava em legging, em camisetão, as gurias vieram com uma proposta muito legal de modo. Queríamos agradecer o Feminíssima também, porque vocês nos deram muita força. A gente ama vocês todos. E o retorno é direto, cara. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada, enfim, por toda a atenção que a gente tem durante o ano. E a gente se ama há muitos anos, não é? E o dever de sensação cumprido foi recebido na última, agora no Face, a Lili atendeu uma cliente. Sábado, Lili. Ela mandou o recado, coisa mais querida, Carmen, dizendo que viu que não tinha só o lado comercial quando ela foi vendida. Isso é muito legal. Que ela ficou super bem assessorada. Olha, dava vontade de botar pra todo mundo ver. Quatro, gurias, mas assim, nós, assim, eu, a minha equipe, a gente tem uma admiração gigante por vocês. Gigante mesmo. Porque as gurias, além de serem super batalhadoras, de trazerem sempre novidades, de estarem sempre buscando, eu acho que vocês abraçam todas essas mulheres, não é? E a Uber representa todas essas mulheres e pra nós, no programa, assim, é um orgulho ter vocês duas conosco. Porque além de super profissionais, vocês são grandes pessoas. Ai, amada. Nós também. Eu amo vocês de paixão. A gente fala a mesma língua no fim da câmera. Sempre. Então, assim, ó, gente, um feliz 2018 pra todo mundo, não é? E que as mulheres assumam esse poder que elas têm e que sabem que têm, não é, Lili? Exatamente. De preferência que tentou a Uber. É verdade. Gente, tudo de bom.